Nocaute do Popó Primeiro de tudo, não é utilizado o pêndulo aí, já é o primeiro erro dele em ter falado o pêndulo Não foi utilizado em nenhum momento, nesse nocaute do Popó, o pêndulo, né? A esquiva pêndulo é outra história, e depois ele já fala, presta atenção, que pendula e bate um cruzado angulado Mas todo cruzado já é angulado Isso aí já é outro erro, agora presta atenção como é o movimento correto de um pêndulo Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, que é esse aqui, que tá com essa capa aqui no meu canal do YouTube A esquiva mais difícil, o pêndulo, agora vai ficar fácil porque eu explico passo a passo Essa é a capa do vídeo no YouTube, agora vamos voltar aqui no vídeo Presta atenção em execução do pêndulo Olha a execução do pêndulo Vou botar até lento aqui pra vocês verem Tanto pro lado esquerdo quanto para o lado direito Tem um movimento curvo correto, de baixo pra cima E o que eu falo no vídeo, eu falo que você tem que imaginar a letra U Que fica muito mais fácil, utilizando a imaginação, você fazendo com a cabeça a letra U Olha esse movimento, e o pêndulo, ele é uma esquiva de golpes cruzados Aqui ó, aí eu ensino, passo a passo aqui como fazer até a posição dos joelhos, como é que faz E depois também eu explico como faz, utilizando o passo, utilizando as pernas também Para ir para os lados, tá tudo aqui explicado em detalhes Até em frente ao saco de pancados, a posição dos pés Olha o movimento, é assim que o pêndulo é realizado, ele é feito Presta atenção Agora vamos voltar aqui, para ficar mais fácil a compreensão de vocês Agora, presta atenção na continuação do vídeo dele aqui Pô, meu irmão, se liga, eu já ensinei esse vídeo É só você pendular por baixo e bater por... Viu o movimento dele? A mão que ele utiliza para golpear é a esquerda Fazendo um pêndulo e um golpe de encontro Golpe de encontro depois que pendula com a esquerda E olha o que o Popó faz O Popó esquiva lateralmente Ele faz uma esquiva lateral e vem com o braço direito de encontro O que não tem nada a ver Qualquer um que tem dois olhos reparou nisso Que até o golpe ele está completamente errado Ele utilizou, o Bruno utilizou um cruzado de esquerda ali De encontro, juntamente com o movimento do pêndulo para o lado direito Olha o pêndulo do Bruno, ele foi para o lado direito Ele foi para o lado direito do adversário E o Popó, ele vem para o lado esquerdo e já era Veio para o lado esquerdo e acabou Vem que o Popó não volta Foi para o lado esquerdo e acabou E o Bruno veio para o lado direito Olha lá Ele vem para o lado direito, Bruno, presta atenção Bruno vem para o lado direito e traz a mão esquerda E o Popó vem para o lado esquerdo e traz a mão direita Vê como é completamente o oposto Até esquiva é oposta Porque presta atenção aqui nesse movimento Ó, vou tirar até o som aqui Esse movimento, ó Ó Vê que em nenhum momento Há uma letra U aí Lembra que eu falei? O básico para vocês entenderem é a letra U Há alguma letra U no movimento de cabeça do Popó? Não Ele só coloca a cabeça dele para a esquerda Para sair de algum golpe do Pelé, né? Ó Sai do jab Ele saiu do jab do Pelé, ó Esquivou do jab E já trouxe de encontro E aí ele esquivou para o lado esquerdo Mas abaixando bem a cabeça dele Ó lá, ó Trazendo a cabeça ali, ó Para a linha de cintura do Pelé Por que que ele faz isso? Para evitar levar outro golpe Também com a mão de trás do adversário Ó lá, ó Ele se evadiu tanto da mão da frente, ó Tanto do jab Quanto da mão de trás do Pelé, ó Presta atenção Por isso que ele se esquiva Só que de maneira diagonal Trazendo a cabeça dele para frente, ó Para frente E para a esquerda No caso ele vai em diagonal, ó Não é um pendula É uma esquiva Ó, uma esquiva lateral Só que trazendo bem a cabeça dele E agora vamos para a parte do golpe Presta atenção Que golpe é isso? Que golpe é esse que vem, ó Agora vamos ir para outro ângulo Ó Ó, outro ângulo, ó Ó É um cruzado? Não É um overhand, ó Presta atenção, ó Um overhand O Popoli costuma trazer um direto Junto com Com esse movimento Só que para trazer mais força Porque ele foi para nocautear mesmo Ele trouxe logo o overhand, ó Carregou mais o golpe, ó O golpe começa lá embaixo, ó Ele traz lá embaixo E faz o movimento maior Trazendo o overhand Esquivando Presta atenção, ó Ele faz a esquiva lateral Só que trazendo bem a cabeça lá embaixo Lá embaixo Tá vendo? Eu estou repetindo em câmera lenta Porque quem é leigo Vê muito rápido E não entende nada Ó, vai ver rapidão Ó, bom Não vai entender nada Quem não pratica o boxe, né Quem não tem as manhas Não vai entender nada Que vai ver muito rápido Ó, de novo aí, ó Bom Você vê muito rápido Você não entende nada Então você tem que ver em câmera lenta Aí vem uns maluco Que fala que é pêndula E porra É a galera que é leiga Acredita Fala Ah, é mesmo Eu vi Ele abaixa a cabeça A mesma coisa Mas não é É uma esquiva totalmente diferente Olha aí Observe de novo É isso Ó, ó Bom Olha novamente, ó Isso é um contra-ataque do jab Também, pra deixar claro O cara joga o jab Você joga por cima O Popol fazia muito isso Nas lutas dele Em toda a carreira dele Era o que ele mais fazia Ó O cara joga o jab E vem por cima Porque nem dá tempo Do cara recolher a mão Pra defender Aí acaba apagando o cara Bater por dentro Não é difícil É difícil sim, cara É difícil sim Tem que ter o time correto Você tem que sair Na hora do golpe do cara Então você tem que estar Com o reflexo bem apurado Tem que estar com o timing correto Então Isso também Né, já tá totalmente errado Mede sempre pelo braço do cara Que você não vai errar Aí essa questão de medir Pelo braço do cara também Extremamente errada Ó Porque Quando o cara for jogar O cruzado aqui, ó Tem como, por exemplo O cruzado do Pelé ali, ó Ó Ó Você acha que o Popol ia ter como medir ali? Não Ele só pegou o timing correto De sair Na hora que o braço Tivesse vindo E no caso Ele nem quis sair Tanto do Do cruzado do cara Foi mais do jab dele, ó Porque já era eficiente Só sair do jab Que o braço Direito dele O overhand Já ia conectar Já ia apagar o cara Igual aconteceu Então, ó Esse negócio do braço aí, ó Nada a ver Nada a ver Porque o cruzado do cara Ia passar direto Não tem nem como você medir Pelo braço do cara Que o golpe ia passar reto Você mede E você tem noção É do timing Timing Que é o timing É o tempo Entendeu? Na hora que você sente Que o cara Tá soltando o cruzado É a hora que você pendula Entendeu? Ó lá Você sentiu Que o cara Você viu que o cara Tá vindo, ó Com o cruzado Você pendulou Entrou, entendeu? Isso sim que é o correto Igual ele tá fazendo aí Na execução Tá vendo? Na hora que o cara joga Você entra Entendeu? Mas não tem como você medir pelo braço Tem como você medir pelo Pelo suposto golpe Que pode estar vindo, ó O cara pode jogar uma cruzada Com a esquerda Ou com a direita Aí você pendulou E deu de encontro Entendeu? E isso é treinamento de timing Reflexo Não tem como medir pelo braço, ó Olha aí, ó Sempre pelo braço do cara Que você não vai errar Como se fosse segurar o braço do cara Assim, ó Mandou bem Ó, como se fosse segurar o braço do cara Nada a ver Entendeu? Nada a ver Ele faz uns pulinhos dele Tudo bem, popô? É nóis Pra dar uma gracinha Mas aí, cara Não vão por essa dica também Não vão por essa dica Entendeu? Tem no meu canal aqui Outros vídeos explicando Como fazer isso Treinar no saco de pancadas Esse cruzado de encontro Pendulando, né? Isso aí você faz o treino Faz o treinamento Você pode fazer sozinho mesmo E depois faz com um parceiro de treino Ou então com algum treinador seu E aí você pega o time O momento correto de fazer isso E aí você pega o tempo E aí você pega o tempo